MÚSICA 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 As noites de abraço Aproveitando tudo o que tu tens Tudo de verdade Nem consigo acreditar Falar só a mim Meu amor Existe só um sonho bom Eu quero adorar E tanto que eu quero adorar E tanto que eu não me amar Eu não quero adorar Achei o meu cale E vai se partir O meu coração E vai se partir E vai se partir E vai se partir E vai se partir Quero poder Com o meu coração Mais que eu não me amar Achei o meu cale Quero poder Achei o meu cale Obrigado! Obrigado!